Olá combatentes sejam bem-vindos ao canal top militar lhb governo do Brasil da resposta para Ucrânia será vender ou não 450 blindados Guarani para aquele país saiba tudo agora E você que curte usar camisetas com estampas do universo militar para dar aquela presença onde você chegar Então conheça a loja Tactical Troops que possui camisetas premium com cores alusivas ao universo militar como verde musgo, marrom acinzentado e khaki com estampas exclusivas em alta definição que fazem referências a tropas brasileiras e internacionais e ao contexto geopolítico atual e histórico Eles estão incluindo novas estampas com frequência, você pode inclusive sugerir a criação de uma nova estampa A loja também possui canecas para você tomar o seu café com estilo e casacos para você se abrigar do frio no inverno O link vai estar aqui abaixo no campo de descrição Conforme você acompanhou aqui no canal, o governo do Brasil estava se recusando a vender armamentos para a Ucrânia Desde o mandato do ex-presidente Bolsonaro, sob a presidência de Bolsonaro, o governo brasileiro já tinha vetado Conforme a legislação lhe dá o direito, que as empresas brasileiras Embraer e Avibras e a italiana Iveco vendessem para as forças armadas ucranianas aviões Super Tucano, lançadores múltiplos de foguetes Astros 2020 e veículos blindados Guarani No caso dos blindados Guarani da Iveco, também era necessário a autorização do governo brasileiro Porque estes blindados, embora produzidos por uma empresa italiana, são propriedade intelectual do exército brasileiro E são fabricados na planta industrial da Iveco, na cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais Além disso, Bolsonaro também havia proibido que o exército brasileiro vendesse de seus estoques a munições anti-aéreas de 35mm para blindados Guepard e munições de 105mm para carros de combate Leopard 1 Pleito que havia sido feito pelo governo alemão para repassar as munições para a Ucrânia De acordo com o governo Bolsonaro, o motivo da recusa seria uma suposta dependência do agronegócio do Brasil em relação à importação de fertilizantes da Rússia Com a chegada de Lula ao poder, renovou-se as esperanças dos governos de Berlim e de Kiev de que Brasília autorizasse a venda, ao menos, das munições dos estoques do exército brasileiro para o exército da Ucrânia O primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, veio pessoalmente ao Brasil para pedir a Lula a venda destas munições Mas Lula seguiu a política de não vender os armamentos para a Ucrânia pois, segundo Lula, se fizesse isso, estaria entrando na guerra e ele queria negociar o fim da guerra Como retaliação, Olaf Scholz vetou uma exportação brasileira de blindados Guarani para as Filipinas Já que este blindado possui alguns componentes alemães E sabendo desta política de não vender armamentos e munições para as partes beligerantes na guerra entre Ucrânia e Rússia O governo de Kiev tentou uma nova estratégia Ao invés de solicitar a compra de armamentos, Kiev deseja do Brasil, segundo eles, apenas equipamentos para ações humanitárias Em abril, o governo da Ucrânia, através do seu gabinete de aditância de defesa junto à Embaixada da Ucrânia em Brasília protocolou, junto ao Ministério da Defesa do Brasil, um pedido de autorização para que Kiev iniciasse negociações com a empresa italiana Iveco Para a aquisição de até 450 blindados Guarani da versão ambulância Ou seja, de acordo com o governo ucraniano, estes blindados não seriam usados em missões de combate das forças ucranianas Mas em missões de busca e resgate do Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia Para especialmente ser usado na evacuação de civis de áreas de conflito e para o transporte de soldados feridos até hospitais de campanha na retaguarda Inclusive, seriam pintados nas cores laranja e amarelo, cores que em normas internacionais indicam equipamentos militares para uso no serviço de resgate Ou seja, de acordo com o governo da Ucrânia, estes blindados não seriam usados como armamentos contra as tropas russas Mas equipamentos para resgate, o que é uma balela, pois não há demanda para um lote tão grande de 450 blindados apenas para este tipo de missão Certamente, ao chegarem na Ucrânia, estes blindados seriam usados em missões de transporte de tropas do exército ucraniano E talvez, percebendo esta nova estratégia de Kiev, de acordo com o site Tecnologia e Defesa, o Departamento de Assuntos Estratégicos de Defesa e de Desarmamento do Itamaraty Deu parecer contrário à solicitação de compra de até 450 blindados Guarani versão ambulância para a Ucrânia Conforme eu já havia falado aqui no canal, no último vídeo sobre este assunto Eu penso que tanto Bolsonaro assim como Lula erraram em não exportar os equipamentos militares para a Ucrânia O presidente do Brasil tem que, em primeiro lugar, pensar em gerar e manter empregos no Brasil E essa seria uma grande oportunidade para ajudar empresas nacionais estratégicas do setor de defesa Com algumas à beira da falência, como a Avebras E isto, certamente, não colocaria o agronegócio brasileiro sob perigo de não poder importar fertilizantes russos Isto porque, estando em guerra, a Rússia não pode se dar ao luxo de vetar qualquer tipo de venda para o exterior Se a Rússia até hoje não vetou a exportação de petróleo para a Alemanha E está despejando toneladas de armas na Ucrânia Imagina se iria vetar a venda de fertilizantes para o Brasil E ainda assim, mesmo que vetasse O que não faltam são países ao redor do mundo Que são grandes produtores de fertilizantes Como a China, o Canadá, o Catar, os Emirados Árabes Unidos Entre outros vários que certamente ficariam muito satisfeitos em substituírem a Rússia Como o maior exportador de fertilizantes para o gigantesco agronegócio brasileiro Em segundo lugar, vender armamentos para a Ucrânia não significa que o Brasil abandonaria a neutralidade Porque não é o governo brasileiro que estaria vendendo diretamente as armas Mas empresas privadas E o governo brasileiro poderia alegar que proibir a venda É gerar desemprego e falência destas empresas no Brasil E não poderia prejudicar brasileiros para agradar governos estrangeiros É exatamente o que faz a Turquia, por exemplo Que vende armas, inclusive, para inimigos de seus aliados Sob a alegação de manter empregos no seu país Além disso, o governo brasileiro também poderia oferecer esta mesma condição De vender armas também para as Forças Armadas Russas Que no momento estão precisando importar drones do Irã e munições da Coreia do Norte Aliás, esta guerra está gerando milhares de empregos Nas indústrias bélicas norte-americanas, europeias, russas e iranianas Além de estar fortalecendo a base industrial de defesa destes países Que poderão criar novos equipamentos com tecnologia militar superior aos modelos atuais Devido às cifras bilionárias de investimentos Que os governos de Rússia, Ucrânia e OTAN estão fazendo Para comprar armamentos para esta guerra E se o governo brasileiro tivesse visão Colocaria empresas brasileiras também neste jogo É isso aí, combatentes Esta é a minha opinião Mas e a sua? Qual é? Comenta aqui embaixo E o Rope de hoje vai para o combatente Renato Rocha Um forte abraço a todos E até a próxima missão 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 E até a próxima missão